Chamo a atenção de V. Exª, Sra. Presidente, para o caso da Brasil Foods, resultado da associação entre a Perdigão e a Sadia, que se arrasta desde 2009 no Cade. A lentidão do processo está prejudicando o plano de investimentos da nova firma, que no primeiro trimestre aplicou apenas 15% dos R$ 2 milhões planejados para 2011. O Cade, em sua decisão, deve considerar não somente os potenciais ameaças à concorrência, negociando contra a partida, se for o caso, mas também a relevância estratégica da empresa para o Brasil, no que concerne a competitividade internacional. No mundo globalizado, sobrevivem apenas as empresas competitivas, e somente essas empresas podem gerar imposto, ocupação e renda. O Senado emendou a proposição das camas.